Mesmo que eu queira esconder o que sinto aqui dentro de mim Meus olhos não param de me dizer que eu te amo tanto assim Nos meus sonhos eu sempre vou te procurar Pra poder te falar e ser teu amor não há mais calor O meu mundo é frio Tem tantas coisas que eu quero te mostrar Que eu quero te contar Os meus sonhos bons da minha vida a flor Com todos os tons do meu amor Peço pro vento te levar meu beijo E te contar que eu te amo O meu maior desejo Peço pro vento te levar meu beijo E te contar que eu te amo O meu maior desejo